Olá, meus amigos! Mais um vídeo aqui no canal para trazer informações sobre a busca do Flamengo pelo seu técnico. Assine meu blog, o link está aqui embaixo na Pinback, com textos quase que inteiramente sobre assuntos ligados ao futebol, tá? E também siga meu perfil aqui no Instagram, vou aproveitar para dar uma moral para o professor de guitarra e violão, Atila Reis, o link para o site dele está aqui embaixo na descrição deste vídeo também. Você vai marcar uma aula gratuita de violão em guitarra ou violão ou guitarra, como preferir, de graça no seu celular, uma aula experimental gratuita e depois você vai gostar e aí você vai acertar com o professor Atila Reis a periodicidade do seu aprendizado, tá? Bom, trouxemos ao longo desta quarta-feira as informações sobre Jorge Jesus, né? Tentando apurar e, modéstia à parte, né? No primeiro vídeo, logo após a matéria publicada pelo Esporte, conversamos com pessoas ligadas ao Benfica, que disse que Jorge Jesus, em primeiro lugar, teria de se manifestar negando acerto com o Flamengo. Isso foi feito por meio do seu auxiliar, João de Deus, na entrevista coletiva concedida antes do jogo contra o Porto, que vai ser disputado nesta quinta-feira, às 17h45, no horário de Brasília, o conflito válido pelas oitavas de final da Taça de Portugal, tá? Por que não foi o próprio Jorge Jesus quem falou? Porque ele está suspenso, logo a coletiva foi concedida pelo seu auxiliar, pelo João de Deus, tá? Primeira coisa e o Benfica depois, também por meio de nota, se manifestou negando a história toda, também dissemos que o Benfica faria isso e depois trouxemos a informação de que o Jorge Jesus não disse sim ao Flamengo, tá? Essa é a informação de momento. Porque, por vontade própria, ele não vai sair, tá? Ele só sai do Benfica demitido. Isso é impossível? Não, até o final do ano. Não, por quê? Tem esse jogo desta quinta-feira, pela Taça de Portugal, pelas oitavas de final, um jogo único, no estágio do Dragão, ou seja, na cancha do adversário, e uma derrota elimina o Benfica, tá? Seja ela no tempo normal, ou na prorrogação, ou nos pênaltis, tá? E se vencer, evidentemente, se classifica as quartas de final. Aí, na outra quinta-feira, tem outro jogo contra o Porto, no dia 30, esse válido pelo Campeonato Português. Pelo que eu acolhei, esse é o jogo mais importante para o Benfica fazer uma avaliação. Ah, se o Benfica ganha os dois jogos, tá tudo certo. Se o Benfica perde os dois, a coisa se complica por Jorge Jesus, tá? Mas, vale lembrar que ele não pedirá demissão do Benfica. Não vai pedir, não vai pedir para sair. Em contato com o repórter Eric Faria, da Rede Globo, melhor repórter, pelo menos que milita no jornalismo esportivo, na minha modesta opinião do Brasil, ele, Jorge Jesus, confirmou que neste momento é inviável. Não com essas palavras, mas que não tem como ele pedir o desligamento, pedir demissão do Benfica. A multa é muito alta, tá? O próprio Benja fala sobre isso também. A multa é muito alta. A gente pode confirmar para você que a multa é de 40 milhões de reais, nesse momento, para tirar o Jorge Jesus do Benfica. O contrato do Jorge Jesus com o Benfica acaba em maio. É óbvio que o Benfica está vivo em quatro competições, tá? O FA Champions League vai enfrentar, no início do ano que vem, o Ajax. O Campeonato Português está atrás do Porto e do Esporte. Taça de Portugal, o Joga nesta quinta-feira contra o Porto. E o Campeonato Português, já dito aqui. E a Taça da Liga. O Benfica, com a vitória sobre o Esporte ainda convivendo na semana passada, se classificou com o Final Four. Ou seja, vai ter uma semifinal e depois uma final. O que significa que o Benfica está vivo nessas quatro competições. Então, mesmo com a resistência de alguns torcedores, e não são poucos, e associados do clube, o Jorge Jesus está garantido no Benfica neste momento. Não poderia ser diferente. É óbvio que o futebol é dinâmico. É óbvio que uma eliminação nesta quinta para o Porto vai provocar desconforto na torcida do Benfica. E ruídos também. Protestos contra o Jorge Jesus. É óbvio isso. A gente já viu, inclusive, de forma mais contundente, por parte dos torcedores do Benfica, na derrota para o Esporte, no Campeonato Português. Uma das únicas duas derrotas do Benfica na competição. Que ganha um peso maior por ter sido no Estádio da Luz, Campo do Benfica, e para o Esporte, que é o principal rival do Benfica. Da cidade de Lisboa. São dois times da capital portuguesa. O Porto e o Univó. Mas é de outra cidade, da cidade do Porto, que fica mais ao norte. Olhando o mapa de Portugal. Então, e uma derrota, aí sim, no Campeonato Português, repito, pelo que eu pude apurar, torna-se mais complicada. Porque aí o Porto fecha o ano bem à frente do Benfica. Pode abrir sete pontos em relação ao Benfica na tabela de classificação. Essa é a situação de momento. Portanto, não tem como Jorge Jesus pedir demissão. Chegar e falar, não, não quero saber do Benfica. Não, isso não vai acontecer agora. Só que é óbvio que todo esse burburinho em Portugal incomoda o presidente do Benfica, o Rui Costa. O Rui Costa era o abraço de Luiz Felipe Vieira, o então presidente, que renunciou ao cargo. Ele acende ao poder, no caso, o Rui Costa. E não necessariamente tem as mesmas ideias que tinha o Luiz Felipe Vieira. E não vai se apegar ao Jorge Jesus, a não ser que o técnico dê resultados. São os resultados que vão sustentar o Jorge Jesus no cargo. Se ele for demitido no dia 30 ou no dia 31, depois desse jogo contra o Porto, é óbvio que ele fica livre para conversar com qualquer clube. Como eu disse, o contrato dele vem se em maio, ao término da temporada. Não vejo, pelo que eu converso, pessoas que eu converso muito bem informadas em Portugal, inclusive a gente ligada ao Benfica, que ele vai ter um contrato renovado. É um contrato de dois anos que foi assinado em 2020. Todo mundo se lembra quando ele saiu do Flamengo para tocar o projeto do Benfica no início da temporada de 2020, 2021. Na época, houve uma tolerância com os maus resultados, embora o clube tenha investido naquela temporada 104 milhões de euros em contratações, isso antes até da chegada do Lucas Veríssimo. Depois esse valor aumentou por causa da pandemia, que inclusive atingiu fortemente o elenco do Benfica. Jorge Jesus, inclusive, foi infectado. Então, houve ali uma tolerância ao final da temporada? Não, vamos continuar. O Benfica começou muito bem, diga-se, a temporada. E o Benfica, mesmo sem jogar bem, nos últimos três meses, ele se classificou num grupo complicado para as oitavas de final da hora de Fátima e Deus Liga. Era um grupo que tinha Bayern de Munique, Barcelona e o Dinamo de Guilherme. Então, os resultados, se o desempenho não é dos mais empolgantes, o resultado é importante. O resultado tem que ser levado em consideração. Então, neste momento, a situação é essa. O futebol é dinâmico. O presidente do Benfica, Rui Costa, não morre de amores pelo Jorge Jesus. Logo, duas derrotas podem, sim, complicar a vida do Jorge Jesus. Não Benfica. E se ele for demitido, ele está livre. O Flamengo tem duas opções em relação ao Jorge Jesus. Ou espera o que vai acontecer nesses dois jogos, ou segura lá o Mauro 5, seria um desastre, na minha opinião, até maio, para aí tentar uma nova investida. É justo? É. Mas se trouxer outro técnico, e esse outro técnico der resultado, está aí, no final do contrário do Jorge Jesus, toca a vida dele. E assim é que funciona. Está certo? Saudações. Um abraço. Até a próxima.